Em Santa Catarina, todo mundo conhece Anitta Garibaldi, responsável por uma virada de página importante na história do Estado. A heroína de dois mundos marcou um tempo e é assunto nas aulas de História. Também tem Antonieta de Barros, negra e primeira deputada estadual. São mulheres fortes e que deixaram legados. No entanto, existem outras Anittas e Antonietas que, nos tempos atuais, lutam por mais justiça, igualdade e tantos outros aspectos sociais e em diferentes áreas, mas que passam despercebidas, como se nunca tivessem existido. Com o objetivo de enaltecer essas figuras emblemáticas de Santa Catarina, é que a bancada feminina da Assembleia Legislativa apresentou uma proposta de lei para que a história delas, sejam no campo ou da cidade, não sejam apagadas. A intenção é que, lá na escola, as crianças conheçam essas personagens, no conceito transversal, que pode ser aplicado em qualquer disciplina já existente. Essa, de caráter extracurricular, pode agregar no conhecimento dos estudantes. O projeto já aprovado em plenário foi sancionado pelo governo do Estado. Como lei, deve ser colocado em prática identificar mulheres que atuaram fortemente na sociedade catarinense.